Olá, eu sou Toma e a Câmela Fernandes, chegando com o programa Foz em Destaque TV, a sua coluna social eletrônica. Nesta edição, vamos mostrar a inauguração da Agro Shopping da Avenida República Argentina, uma nova fase na história de sucesso desta empresa. A Agro Shopping acaba de inaugurar uma nova e sensacional loja, a sua primeira filial. O endereço escolhido foi uma das mais movimentadas avenidas aqui de Foz, a Avenida República Argentina. A Agro Shopping é uma empresa genuinamente familiar e que escreve seu nome na história das empresas de sucesso em Foz de Iguaçu. A gente está aqui com o Marlene Frisão Romão, que escreveu sua história através da Agro Shopping. Marlene, conta um pouco da história da Agro Shopping para nós. Nossa, a Agro Shopping tem 32 anos, né? Vai fazer agora dia 27 de maio. Então, é uma empresa familiar. Nós começamos com o nome Casa do Colono, o Chico que cuidava dela. E na época da montagem da Casa do Colono, que foi onde é o viaduto agora que ficou, né? O viaduto na frente da loja. E hoje, com maior participação de Fabrício Romão e da médica veterinária, doutora Vanessa Fração Romão, a empresa entra neste ritmo de expansão, iniciado com a inauguração desta primeira filial. E o Fabrício foi criado praticamente atrás do balcão da Agro Shopping. E hoje já é um profissional, é um homem, um profissional formado, casado com a doutora Vanessa. Teve a felicidade, escolheu muito bem. E hoje aqui, inaugurando esta loja, eu acho que é um novo momento aí para o grupo Agro Shopping. Não é mesmo, Fabrício? É, a gente está celebrando uma nova conquista. Essa região, a gente acredita muito, né? Ver Foz do Iguaçu crescendo para cá. E a gente acredita muito no trabalho da Agro Shopping, né? Um trabalho diferenciado, atendimento, mix de produtos, jardinagem, decoração, segmento pet. Aqui na frente, em breve, teremos uma clínica veterinária, num container totalmente adaptado e personalizado para esse atendimento. Então, a gente acredita muito em Foz do Iguaçu e na região em específico que a gente está abrindo esta loja. É um marco de se celebrar mesmo que a gente está vivendo hoje. A nossa expectativa está bastante alta. A gente acredita nessa região, acredita que a cidade está crescendo para cá, que a gente vai conseguir atender o público daqui com o nosso serviço, com os nossos produtos. Então, a expectativa está lá em cima, esperando o melhor. A gente já vem com uma novidade aí que eu mesmo nunca vi, né? Esse aí vai ser o local pet separado da loja. Conta para nós aí como é que vai ser essa novidade. Isso, a gente vai trazer um container, que vai ter o consultório veterinário e atendimento também de pet shop, de banho e tosa dentro do container. É fora da loja, mas também faz parte da nossa estrutura, do complexo agro shopping. E a gente espera atender, então, todos os ramos pet aqui dentro. Uma coisa inédita aí na nossa cidade, não é verdade? E aí, Fabrício, e além disso, também aqui a gente vê todo o mix de produtos, todas as representações aí direto da fábrica, garantindo sempre os melhores preços e qualidade, né? Com certeza. O fato de abrir duas lojas também, a gente consegue ter um volume de compra, e isso dá bastante barganha na hora da negociação para repassar para o cliente aquele precinho da agro shopping. Então, temos produtos da Estil, produtos da Tramontina, Nutriplan, enfim, um mix de produtos, né? Tanto na parte de ração, segmento de jardinagem, medicamentos, com preço muito competitivo. Então, é justamente a gente estar mais perto do cliente, com qualidade de serviço e um preço muito bom também. Só fazendo uma lembrança de que já são duas lojas, né? Não é que uma está substituindo a outra, temos na JK e na República. Isso tem que ficar, algumas pessoas achavam que tinha mudado para cá e não. São duas lojas em Foz do Iguaçu para atender melhor você. Claro, uma história de sucesso se faz com boas parcerias. Parcerias estas, que são muito importantes para a agro shopping. Galera, quero falar para vocês também que aqui na loja 2 da República Argentina da agro shopping, está rolando uma promoção de vermífago. O Grandelme é um vermífago completo e ele é da Virbac. Você comprando uma caixinha de vermífago, você ganha um cupom e concorre a essa linda TV 32 polegadas. A gente veio para a parceria na agro shopping da República com a Royal Canin e com a Virbac. A gente tem marcas conceituadas, produtos com qualidades, produtos prêmios, né? Tipo a Royal Canin, super prêmio e a Virbac a gente atende a linha de medicamentos para o seu pet. Tanto gato quanto cachorro. Estamos aqui com o Jefferson da Steel, que é uma das marcas, com certeza, líder no mercado em que atua e uma referência. Jefferson, o que o cliente da nova agro shopping vai encontrar da Steel nessa loja nova? Então, hoje a gente está com a inauguração e na parceria com mais essa belíssima loja aí. Steel trazendo não só tudo que tem de novo em tecnologia para o mercado aqui, trazendo máquinas à bateria, combustão, a linha de lavadoras. E além de tudo, uma belíssima exposição, onde foi feito o investimento com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção, para que o nosso consumidor da região, principalmente desse lado da cidade, que não estava sendo atendido, né? Nós pudéssemos chegar mais perto e também atender essa região aqui. Essa que foi a ideia. Isso aí, a gente está aqui participando na inauguração dessa maravilha que é a agro shopping e trazendo aqui um brinde bem bacana para quem comprar tridogs ou triquetes, vai ganhar o comedouro na hora. Isso é uma forma aí de estar entrando com força total, junto à parceria aí com o seu Chico Romão e o pessoal da agro shopping. Bom, na verdade, assim, a Totavet distribuidora é uma distribuidora do centro do Paraná, situada principalmente ali na região de Londrina, que atua numa região muito grande do estado. Nós temos algumas bandeiras, entre elas a linha Premier de rações, a linha Vetnil de medicamentos, Sintec, entre outras marcas que estamos aqui presentes no evento, onde a loja agro shopping já é uma parceira nossa de longa data e nós temos que estar presentes nessa inauguração da sua filial, muito importante para nós. E nós estamos aqui com a nossa equipe toda, os meninos, o Ângelo, o Gustavo, a Carol da Vetnil, eu com o Sintec e o Tiago com o Premier. É muita responsabilidade, é um prazer. É uma das maiores marcas mundial, né? A pedigree, ela é binacional. Então, é um prazer. Venham conferir nossas ofertas. Estamos com as ofertas a semana em toda. Pedigree de 15 quilos, de 139 por 129. Sachê, tanto pedigree como iscas, 199. Venham aproveitar nossas ofertas. E o nosso pensamento na hora do projeto é que o cliente tivesse uma visão geral já na entrada da loja do que ele vai encontrar, do que ele tem, tudo o que ele precisa tem aqui, né? Desde o jardim, do pet ao jardim, a casa, é inacreditável, assim, como eles investem, como eles procuram, né? Atender às necessidades do cliente deles. O especial quero mandar um beijo para toda a família Agro Shopping, a Dona Marlene, o seu Francisco, o Fabrício, a Vanessa, muito sucesso e vida longa. Essa loja que está maravilhosa e veio para ficar aqui na República Argentina. Que momento maravilhoso vivido pela família Agro Shopping. E antes de encerrar o programa, fica aqui o convite para você e visitar a loja na República Argentina. Obrigada pelo carinho da audiência, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.